Doutor Responde, oferecimento. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, Oncoclínicas, cuidar sem limites, essa é a nossa essência. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. ICADRI, centro avançado de radiologia. Então olha só, a brachioplastia é uma cirurgia segura e o resultado é satisfatório? Onde e como ficam as cicatrizes? Muito bem elaborado. Boa tarde, doutor Luiz Gustavo. Olá, Maíta. Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês a respeito da brachioplastia. Esse é o nome dado pra cirurgia dos braços ou então também lifting dos braços. Ela tá indicada pra aquelas pessoas que já tiveram perda excessiva de peso e com isso tiveram sobras de pele na região dos braços. Quando há um emagrecimento excessivo, há também sobra de pele. E essa cirurgia vem exatamente pra corrigir essa flacidez excedente. É uma cirurgia bastante segura, realizada em bloco cirúrgico com anestesia geral. Isso significa que o nosso paciente vai ficar bem confortável durante a realização dessa cirurgia. E o resultado também é bastante satisfatório. Uma vez que a remoção de todo esse dente de pele, aquele famoso tchauzinho que fica incomodando, ele pode ser removido através de uma incisão que vai ficar escondida na região inferior e posterior dos braços. Ela vai se iniciar na região da axila e vai também até a região da linha do cotovelo, removendo então um segmento de pele pra que esse braço fique mais bonito, fique mais belo e ajustado ao novo contorno corporal daquele paciente ou daquela paciente que já removeu o excedente de pele, perdeu peso e agora tá pronto pra um novo estilo de vida. Obrigada pela participação, doutor Luiz Gustavo.